Em dias de vergonha, na esperança, em tempos de guerra Talvez, sem forma e vazio, esteja o teu viver Mas o haja de Deus, o haja de Deus O haja de Deus, o haja de Deus Se ouvirá Se tem amor de chorar Pode até chorar Mas haverá Uma festa ao amanhecer Se tem amor de chorar Você será consolado Pode até chorar Mas haverá Mas haverá Uma festa Ao amanhecer Se você quiser Se não vai ficar Se não vai ficar A luta honra Se não vai ficar Se não vai ficar A luta honra A luta honra A luta honra Si, se não vai ficar Se esteja o teu viver Mas o haja de Deus O haja de Deus O haja de Deus Se ouvirá Seu velar Seu velar Seu velar Pode até chorar Mas haverá Mas haverá Uma festa A um bom desejo Seu velar Seu velar Seu velar Seu velar Seu velar Pode até chorar Mas haverá Um milagre Não vou morrer Sem tempo de chorar Mas haverá um milagre A um amanhecer Mas haverá um milagre A um amanhecer Mas haverá um milagre Mas haverá um salão O comendo com o seu O que eu acho A sabemos que será Não está O que eu acho O que eu tenho que buscar O que eu acho o que quer dizer Mas haverá uma festa ao morrer, mas é tempo de chorar, porque a gente chama Jesus, pode até chorar. Nada de cabeça bate com Jesus, hein? Mas haverá uma festa ao morrer, mas haverá uma festa ao morrer, mas haverá uma festa ao morrer.